MÚSICA 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 Por toda a nossa história, presenciamos inúmeros milagres. O milagre é um fenômeno de repercussão mundial, como a abertura do Mar Vermelho na época do Êxodo. Ou também pode ser o fenômeno de respirar sem parar. Mas o verdadeiro milagre realmente seria a criação do mundo. Hoje em dia, se você quiser olhar de uma forma, com o olho aberto, de uma forma que você vai ver o que acontece ao seu redor, você pode olhar milagres constantes. Só que a pessoa tem que enxergar e ver que isso é um milagre. E não, de repente, achar que isso daqui é um acaso que aconteceu. Podemos citar vários casos de milagres abertos, como o de Hanukkah, quando o olho da Hanukkah, que era para durar apenas um dia, durou oito. Púrim, que nos salvamos de sermos mortos na data sorteada, as pragas no Egito, entre outros. Tem uma história famosa do Rafetz Raim, um grande sábio. O médico até indagou ele e falou, olha, Rabino, seguinte, por que Deus não faz mais milagres como fez na época do Egito, na abertura do mar, o maná que caía do céu? Por que não tem mais, hoje em dia, esses tipos de milagres? Ele falou, olha, você é um médico. O Rafetz Raim falou para ele, você é um médico, não é? Ele falou, sou. De onde prova que você é um médico? Ele falou, olha, eu tenho um diploma. Eu falei, não acredito, quando tem esse diploma? Ele falou, 30 anos atrás eu ganhei esse diploma. Eu falei, não, não é verdade. Eu falei, como não é verdade? Olha aqui, o diploma está aqui. Não é verdade, não acredito que você é um médico. A mesma coisa, a gente, Deus já provou que existe milagres. A revelação divina deu para nós a Torá e deu para nós a abertura do mar, Ele já provou, desde aquela época, sobre os milagres. Tudo que acontece ao nosso redor é um milagre. Por exemplo, a planta, quando ela cresce, é um milagre. O nascimento de uma criança é um milagre. O corpo humano é só a gente querer saber e querer enxergar como um milagre. A própria existência do povo judeu até hoje, que está vivo, é um grande milagre já. Nós sabemos que vários povos vieram e se foram. Só o povo judeu, 3 mil anos atrás, que nasceu na saída do Egito, ele existe até hoje e isso já é um grande milagre. E hoje, o que você pediria a Deus se pudesse? Com certeza absoluta, a vinda do Mashiach. Você sabia? O equivalente numérico da palavra tzitzit é 600, somado a 8 pelo número de fios e 5 pelo número de nós. Resultam em 613, o número total de mitzvot do povo judeu. Os 5 nós indicam que devemos nos amarrar aos 5 livros de Moisés. E os 8 fios aludem aos 8 órgãos do corpo que estimulam o homem a pecar, que devem ser subjulgados e santificados. O casamento é uma ocasião sagrada no judaísmo, por ser um mandamento divino. O casal passa a se dedicar um ao outro, tornando-se no que a Kabbalah descreve como uma única alma em dois corpos diferentes. A cerimônia de casamento é feita sobre a Rupá, uma tenda de quatro cantos aberta dos lados, podendo ser até mesmo um talit. Ela se inicia com uma bença sobre um copo de vinho, seguida pela entrega da aliança pelo noivo e sua aceitação pela noiva. Este ato é chamado de Kedushim e efetiva o vínculo entre os dois. O passo seguinte é o Nesuim, quando são recitadas, desta vez, sete bênçãos sobre um cálice de vinho. A Ketubá, geralmente lida durante a cerimônia, é um contrato matrimonial que confirma legalmente o casamento e especifica as responsabilidades do marido pela esposa. No final da cerimônia, é costume o noivo quebrar um copo de vidro embrulhado em um pano. Este gesto serve para mesmo na alegria, recordar a destruição do Templo Sagrado de Jerusalém. Rebetzin Hayyamushka nasceu em Babinovich, na Bielorússia, em 1901. Seu avô, o quinto rebe, pediu para que ela se chamasse assim, em memória a sua tataravó e esposa de Tzemar Tzedek. Passou sua infância na sede do movimento Lubavitch na época e quando a liderança do movimento foi passada para os ombros de seu pai, ela virou alvo e foi muitas vezes ameaçado pelo regime comunista. Depois da prisão de seu pai em Leningrado, ele foi exilado em Kostroma e, a pedido dele, ela o acompanhou na viagem. Em 12 de Itamuts, era ela a portadora de boas notícias quando contou à família sobre a libertação do pai. Antes de sair da Rússia, Hayyamushka ficou noiva de quem se tornaria o rebe, Rabi Menachem Mendelschnersohn. Eles se estabilizaram em Berlim, mas quando o regime nazista tomou o poder na primavera de 1933, fugiram para Paris. Em 28 de Sivan, a portar em segurança nos Estados Unidos, fixando residência em Nova York, onde seu pai já estava desde 1940. Em 1950, seu pai faleceu e, apesar da inflexível recusa inicial do rebe em aceitar o manto, foi sua esposa, a Rebtsin, quem, apesar do grande sacrifício pessoal que isso acarretaria, finalmente o convenceu a aceitar o cargo. Por décadas, enquanto o mundo batia sua porta, exigindo mais e mais de seu tempo e atenção, ela ajudava por trás das cortinas com o que fosse possível. Por causa de sua modéstia e um pouco difícil sabermos um pouco mais sobre sua vida, até hoje, os que tiveram algum contato com ela mantêm os detalhes apenas em sua memória. Num adeus a uma verdadeira rainha, o cortejo fúnebre foi seguido por 15 mil pessoas, aberto por batedores oficiais. Para alguns, foi após sua morte quando eles realmente puderam ver o que ela significava para o rebe. Hoje, milhares de mulheres e crianças judias orgulhosamente carregam seu nome. Um dia, uma criança visitou em sua casa e perguntou onde estão seus filhos? Ela respondeu prontamente que os Hasidim eram seus filhos. que os Hasidim eram seus filhos. vos que esperavam com o Elmão de Mesa de Mesa